Eu prefiro e gastar mas sim só para alegrar o meu povo eu não sou o andaco se o andaco não usa a magia só para enxergar essa chuva a investimento para lá se tiver água com a distração lá com a coina né só para isso a sua mãe a gente